E a gente começa a edição de hoje indo pra Presidente Prudente. É que um furto a uma farmácia na zona oeste da cidade terminou em morte. O Rubens Nakato, ao vivo, tem as informações pra gente. Nakato, foi o comerciante que atirou no criminoso, foi isso? Bom dia. Foi isso sim, viu, Andréia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, esse comerciante mora, como você disse, na zona oeste da cidade, bem ao lado da farmácia em que ele é o proprietário. O que aconteceu? Na noite de ontem, por volta das nove da noite, ele ouviu um barulho. Saiu de casa pra ver o que tinha acontecido. Foi quando ele se deparou com a porta da farmácia arrombada. Ele voltou pra dentro de casa, então, e pegou uma arma. Voltou, saiu de novo, né, e quando ele saiu de casa, ele deu de cara com o assaltante que saía também da farmácia e com vários produtos cosméticos. Segundo o depoimento que esse comerciante de 30 anos deu à polícia, o assaltante teria feito menção de estar armado, por isso que ele também sacou a arma e atirou. O assaltante foi atingido na barriga, o bandido foi atingido na barriga e levado ao hospital regional, mas não resistiu. Esse criminoso, Rony Santos da Costa, de 29 anos, já era bem conhecido nos meios policiais, tinha várias passagens aí por furto, inclusive era suspeito desses crimes, né, ali na região, de ter praticado vários furtos ali naquela região, viu. O comerciante de 30 anos foi pra delegacia, ele prestou o depoimento e como ele tinha registro da arma, logo em seguida ele foi liberado. Andréia. É complicado, né, o comerciante também surpreendido. Muito obrigada pelas informações, Nakata. Obrigado.